A concessionária Amazonas Energia é condenada em mais de mil processos por dano moral causado a população do município de Codajás no Médio Solimões. O repórter Luiz Rodrigues tem as informações. Exatamente, o juiz da comarca de Codajás sentenciou a empresa Amazonas Energia a pagar uma indenização no valor de R$ 12.000 a quase 1.100 pessoas na cidade. Isso por conta dos transtornos causados e prejuízos a comerciantes e populares por falta do abastecimento de energia elétrica no município. E olha só, não é a primeira vez que acontece isso na cidade. Diversos moradores fizeram manifestações por conta dessa situação e em julho deste ano também o juiz deu a sentença a empresa por falta do abastecimento. Ele solicitou até que fosse suspenso o pagamento das contas de energia para a população. Só que logo depois tudo se normalizou, mas nesses dias volta a acontecer também essa falta de abastecimento e a gente espera que com essa sentença a empresa também possa voltar a normalizar os serviços. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E lá em Tefé a polícia faz operação para diminuir a criminalidade na cidade. É o que você acompanha agora no nosso Giro pelo Interior. Em Tefé a polícia militar realizou a operação sentinela do Amazonas em parceria com a Guarda Civil Municipal e o Instituto de Trânsito, com o objetivo de aumentar a segurança e a fiscalização na cidade. Foram montadas barreiras policiais em pontos estratégicos. Alguns veículos roubados foram recuperados, outros apreendidos por falta de equipamentos obrigatórios de segurança ou por situação irregular. Em Coari, a polícia prendeu seis pessoas, entre elas uma mulher e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos por tráfico de drogas. Todos eles são moradores da comunidade do Itapeua, zona rural do município. Foram apreendidos espingardas dos calibres 16 e 20 munições intactas, faca, machadinha, dois rádios comunicadores, balança de precisão, drogas, dinheiro e cordões e anéis supostamente roubados. No município de Silves, um adolescente de 17 anos está sendo acusado da morte do agricultor Samuel Maciel, de 30 anos. O crime ocorreu na terça-feira e foi numa área de mata quando o adolescente, com mais quatro pessoas, estavam fazendo caçadas. Por volta das cinco da manhã, o adolescente teria atirado no agricultor, confundindo-o com um animal. Moradores da comunidade ligaram para o disco e denúncia da polícia, fazendo a delação do ocorrido. Imediatamente, a polícia de Silves se deslocou até a comunidade, fazendo a apreensão do adolescente que encontra-se na delegacia de polícia de Silves, à disposição da Justiça. Artistas aqui do Estado apresentam o espetáculo Balés Brasileiros no Teatro Amazonas. Vamos ao vivo para lá falar com o repórter Valdir Adriano, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Valdir. ... aqui no Jornal em Tempo, pois é noite de muito espetáculo aqui no Teatro Amazonas, na zona sul de Manaus, porque dando continuidade à série Guarani, a 16ª edição da série Guarani, vai ter espetáculo essa noite com a Orquestra Filarmônica do Amazonas e também do Corpo de Dança do Amazonas, tanto experimental quanto o Corpo de Dança tradicional. Quem vai passar detalhes para a gente é justamente o maestro Luiz Fernando Malheiro, que já está a parte de toda essa programação até domingo, é isso? Exatamente. Quatro dias, hoje, quinta, sexta e domingo. Essas quatro obras, quatro balés, obras escritas para a dança, que envolvem vários grupos da Secretaria de Cultura do Estado, além da Filarmônica, o Coral do Amazonas, o CDA, que é o Corpo de Dança do Amazonas, o Balé Experimental e o Balé Jovem do Liceu Cláudio Santor. Todos esses grupos juntos para fazer a obra de quatro compositores brasileiros, Nivaldo Santiago, amazonense, que está estreando hoje uma obra, Lorenzo Fernandes, Vila Lobos e Francisco Mignone. Ok, muito obrigado, maestro. Pois é, hoje à noite já tem um espetáculo, saindo daí já pode vir para cá também, oito da noite aqui no Teatro Amazonas e também na quinta e na sexta-feira, também às 20 horas. Já no domingo é mais cedo, a partir das 19 horas. A entrada, claro, é gratuita, pode vir prestigiar que tem um espetáculo pronto para você assistir. Volto com você, Mariana. Obrigada, Valdir. Uma boa opção de lazer para hoje, hein? Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Eu agradeço a sua companhia, desejando uma ótima noite para você e, olha, a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 18h15. Até lá.